Olá, sou Edércio Bento do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e estou aqui em parceria com a CNM para falarmos com você, municipalista, sobre cláusula suspensiva. Ela está prevista na portaria 424, como vocês podem ver aí na tela de vocês, no artigo 21, onde cada prefeitura precisa apresentar, junto com o plano de trabalho, um projeto básico, no caso de obra, ou termo de referência, no caso de bens e serviços. O concedente, no caso os ministérios, os órgãos federais, eles podem assinar o convênio ou contrato de repasse com vocês sem que vocês apresentem este documento e dando um prazo para que vocês apresentem esses documentos. Agora, é bom observar aí na portaria, no artigo 21, no parágrafo 2º, que este prazo pode ser de até nove meses e prorrogável por apenas uma vez de até um período igual ao primeiro período, no caso, no limite de mais nove meses. Então, eu vou mostrar aqui no SICONVE como você identifica se o seu convênio está ou não assinado com cláusula suspensiva. Depois que você entrar no SICONVE, logado com seu CPF e sua senha, você vai clicar aqui neste botão execução, que fica à sua esquerda, digitar o número do seu convênio, o que foi celebrado, e clicar em acessar. Quando ele entrar no seu convênio, logo na aba dados, você pode observar que na segunda linha ele traz o tipo de instrumento, se é convênio ou contrato de repasse, e logo na segunda linha ele já traz aí a palavra cláusula suspensiva. Observe que no fim da tela à sua direita tem um botão azul te dando a opção de detalhar essa cláusula suspensiva. Assim que você clicar no botão azul detalhar, você vai encontrar as informações sobre a sua cláusula suspensiva. É muito importante observar esta data. É a data limite para que você envie todos os documentos exigidos. E a lista de documentos exigidos foi incluída aqui pelo concedente logo nessa linha abaixo. Projeto básico, ou termo de referência, ou titularidade de terreno, ou licença ambiental. O concedente vai detalhar aqui os documentos que ele está exigindo. Para que você, de posse de todos os documentos, possa enviar esses documentos para análise, basta você clicar em voltar, clique aqui no plano de trabalho, e dentro do plano de trabalho você vai encontrar esta aba chamada projeto básico barra termo de referência. Ao clicar aqui nesta aba, ele vai abrir, te dar a possibilidade de anexar estes documentos. Então, pessoal, neste vídeo nós apresentamos para vocês, na prática, como identificar se o seu convênio ou contrato de repasse está em cláusula suspensiva, o que o concedente está exigindo como documentação, e como anexar estes documentos aí no seu contrato de repasse. Se essa é uma parceria do Ministério do Planejamento com a CNM, nos vemos no próximo vídeo.